Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando no Fox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente no refúgio galera, exatamente onde hoje a gente vai dar uma continuada nas quest boladonas que a gente tem pra fazer aqui. Mas antes de mais nada eu queria mostrar pra vocês as pequenas melhorias que eu fiz aqui do último episódio pra cá, eu finalmente aumentei aqui a plantaçãozinha, tava precisando, tava precisando, tinha coisa que eu precisava que não tinha aqui, coloquei um pouco mais de diamante, coloquei tipo cobalto, erdite, essas coisas, coloquei um pouco de eléctron, coloquei também o carvão que não tava aqui, coloquei também borracha e assim vai cara, vaca, o negócio de vaca tá aqui também. Mas tem algumas outras coisas que eu preciso colocar ainda que eu não coloquei, tem até coisa vazia aqui, tá vendo? Aumentei um pouquinho, eu fiz, ah, Blaze, eu fiz chegar no range original do que a gente tem aqui, nesse upgrade aqui do Harvester, então ele tá no range original e eu tive que aumentar também a quantidade de sprinklers que tem em cima, entendeu? Eles tão meio sobrepostos um em cima do outro, mas não tem problema, é o mínimo que eu teria que colocar, não tem jeito. Eu poderia aproveitar melhor isso, mudar esse upgrade e tal, 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 mas do jeito que tá não tem muito como não, vai ter que ficar assim mesmo, entendeu? Mas tá tranquilo, tá tranquilo, esse negócio não é muito caro, a plantaçãozinha tá rendendo bem e realmente tá rendendo bem, porque agora tá automático o negócio, tá tranquilão, velho, porque fica lá gerando, 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 gerando. E a gente tem aqui um monte de essência, diamante, olha isso aqui, mano, eu tenho um monte de diamante, ó, fiz 12, só agora, eu já tenho mais diamond, 38 aqui, velho, e outra, se eu pegar o negócio com fortune, GG, mano, eu tô segurando por causa disso, entendeu? É isso que eu tô fazendo, é isso que eu tô fazendo por enquanto. E a última coisa que a gente fez, eu coloquei um pulverizer aqui só pra pulverizar os minérios, entendeu? Eu automatizei perto dos minérios aqui, eu coloquei eles aqui, tá faltando um upgrade de crafting pra, pro interface, pra esse cara que não é pra interface, pro export bus, pra ele mandar craftar no meu sistema automático. Mas por enquanto tá tranquilo mesmo, porque eu não automatizei a fornalha ainda, tá ficando um monte de coisa pulverizada aqui, ó, pulverized, tá vendo? Ficando um monte de coisa pulverizada, tô fazendo meio que manual de vez em quando aqui, pra cá. Mas o que eu tô querendo fazer é o seguinte, eu tô querendo fazer as quests justamente porque, é, eu quero pegar uma fornalha melhor que essa, que agora a gente pode dar um upgrade aqui pra, os negócios de crucial, que a gente pega aqui magical stuff, que é crucial, né? Imperial, Imperial, a gente pega um negócio de Imperial, que a gente faz uma esposa, vamos fazer, vamos fazer, vamos partir pra essas primeiro? Imperial, o que a gente precisa? A gente precisa de Imperial Essence, que a gente precisa fazer com Crucial Essence, que faz com Acio Essence, que faz com Minício, que ótimo. Minício é mais fácil de fazer isso? Não. Então vamos lá, Minício a gente tem um pouquinho, agora a gente tem um pouquinho, tem um pouquinho só, um pouquinho só, um pouquinho, a gente consegue transformar? Vamos fazer um pack de Acio, pronto, pronto, acho que um pack dá pra brincar por enquanto. A gente transforma o, opa, o Acio, vamos lá, transformar o Acio em, não é essa, é essa, é regular, é Fusion Stone, em Crucial. Então a gente fez aqui 17, que eu acho que vai ser o suficiente pra gente fazer a nossa espada. A gente pega aqui o Crucial agora, a gente transforma o Crucial em Imperial, fez 4. Mano, aquilo tudo de Minício fez 4, Imperial. Que beleza, né? Imperial. Então beleza, pra fazer a espada de Imperial, a gente precisa da nossa espada de Crucial e colocar Imperial Essence, Imperial Essence em volta. Eu acho que dá pra fazer com essa, tá? Tá, beleza, agora a gente dá um upgrade na espadinha. E pra fazer o outro, a gente tem que pegar mais 4 Crucial, então a gente vai fazer isso de novo. Pegar Minício, vamos lá, um pack, legal. A gente pega o Crucial, ou não, o Acio, aí transforma tudo isso aqui em Crucial. Legal, pega todo o Crucial e transforma tudo isso aqui em Imperial. E a gente pega a nossa fornalha de Crucial que tá aqui, sem uso. Tadinha, ninguém tá nem aí pra ela. A gente vai transformar ela numa fornalha boladona de Imperial. Cada fornalha dessa não aumenta tanto a velocidade como a eficiência, então é um negócio muito bom, tá ligado? E nessa aqui a gente consegue matar duas quests. Vamos dar um play reward. A bagzinha aqui é bom. E a bagzinha aqui é bom. Acabou? Meu Deus, acabou as quests! Que coisa, não! Que sem graça. A gente podia partir pra uma armadura também, né, cara? Uma armadura seria interessante, porque não faz 3. Hum, essa armadura boladona? Eu acho que... É, eu acho que dá pra brincar com essa, cara. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um pouco mais de Imperial, porque eu acho que vai dar pra gente fazer essa armadura. Vou fazer mais alguns aqui. Então, pessoal, eu consegui aqui 6 Imperial Essence. Vai dar um total de... Se cada uma faz 3, eu vou conseguir 18, quer ver? Boom! É lógico que se eu tiver Gold Nugget pra fazer o negócio... O negócio facilita um pouco, né? Deixa eu pegar mais Gold aqui. Vou fazer uma quantidade considerávelzinha de Gold Nugget pra gente fazer isso. A gente consegue fazer todas. Sei lá, 18, tá vendo? 18 não dá pra fazer armadura completa, porque pra fazer armadura completa precisa de 24, mas dá pra fazer quase tudo. Vou largar a calça, tá? Então, vou fazer o peitoral. Olha lá que bonito, cara. Olha lá. Capacete. E a bota. Isso aqui já vai dar uma defesa boa pra gente. Melhor do que a gente tem. Vamos ver isso aqui. Olá, mano. Tô boladão, velho. Tô parecendo o Soldado Star Wars, velho. Que bagulho e cabuloso. A armadura é grande, mano. Não dá nem minha mão pra fora. Olha lá, que coisa. Deixa eu ver como é a diferença pra armadura de ferro. É, mano. Há bastante diferença. Ela é a maior zona. Parrudona. Armadura de boss. Boa bosta. Tá ligado? Então, beleza. A gente tá com a armadura aqui. Ela já vai dar uma resistência bem bolada pra gente. Depois, ele vai continuar. Meu sistema automático vai continuar pegando o Minicio aí. Depois a gente consegue fazer mais coisas dessa aqui. Não precisa de muito mais. Porque eu preciso, acho que de mais uma vez. Duas vezes. Eu tenho um Imperial. Um Imperial. Isso. Eu preciso de mais dois Imperial Ingot. Pra gente... É, quer dizer. Mais seis Imperial Ingot. Ou seja, eu preciso de dois desse Imperial Essence pra gente fazer os seis Imperial Ingot. Então tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó. Tá tranquilo. Armadura bolada. Tão bonito. Ah, vamos abrir aqui, ó. As bolsinhas. Porque as bolsinhas são epic. Epic. É, epic. É, epic. Eu pego uma bolsinha epic pra que tinha duas coisas de rubber. É tudo que eu precisava. Sabe coisa melhor, por favor? Ah, não, cara. Mais uma... Mais uma vez eu tinha cabeça e fedap... Cara, essas bolsinhas épicas só dá cabeça e fedaponta aqui, véi. Esse fedapã aqui. Olha lá. Um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro cabeças dele, mano. Não quero mais esse negócio aqui, mano. Ow! Ajuda aí o jogo. Porra. Vai ficar difícil, né, cara? Mas... Ai, caraca. Books. Quero meu livro de volta. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Vamos continuar. A gente terminou aqui um esqueminha aqui das quests. Terminou todas as quests da... 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 Medical Stuff. Isso é bom. Eu quero continuar aqui com as quests de Auto Everything. Porque eu consegui aqui, ó. Lembra que a gente deixou... Eu não mostrei pra vocês, mas a gente deixou esse carinha aqui no final do último episódio. Aqui do lado. Pegando com a bolsa Tony. Tal, 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 tal. Tony, conseguiu. Conseguiu. Consegui terminar a quest. Olha lá que beleza. E agora eu posso pegar aqui. Escolher uma coisa que pegar. Vou pegar bag, né? Porque bag é legal. Eu gosto de abrir bag com vocês. Uma é greater. E a outra é legendary. Vamos ver se sai alguma coisa boa. Deixa eu abrir a greater primeiro. Nada de útil. Legendary. Essa legendary tem que ser alguma coisa boa. Tomara. Espera. Vai. Não. Vai. Não. Não é muito bom, não. Dá pra reclamar também, mas... Podia ter coisa melhor, né, cara? Podia ser coisa melhor. Complicado, né, cara? Complicado. Deixa eu colocar as lemon saplings aqui, porque eu tenho todas as minhas saplings de manga, de limão, de maçã e de laranja aqui. Preciso pegar mais algumas, depois a gente tem que plantar essas coisas aqui. Mas a ideia é justamente continuar com essa parte da quest aqui. Agora, eu queria matar essas que fazem muita coisa. Tipo assim, a sand beach, que você precisa de 1.500 sands. Essa aqui que precisa de 1.500 gravel. E essa aqui que precisa de 1.500 dirts. Cada uma de um jeito pra fazer. Na verdade, a do gravel e do sand a gente mata mais ou menos junto. Porque quer ver como que a gente faz gravel? Gravel. A gente faz a seguinte, ó. A gente precisa fazer... Ou a gente faz desse jeito aqui, com a essência de fogo e de terra. Que eu tenho as duas, se não me engano, automatiza a plantação. Esse jeito não. Segue meio legal. Ou a gente pega aqui no pulverizer, entendeu? A gente pulveriza cobblestone, que é o jeito mais fácil que eu acho. É lógico que... Ui, eu posso pulverizar o netherrack também, é boladão, mano. Ó, a gente pode pulverizar o netherrack, mas eu acho que o mais fácil que a gente pode fazer é o seguinte. A gente faz um pulverizer. A gente fica pulverizando o cobblestone, que vai ser gerado automaticamente por esse cara aqui. Depois ele vai sair sand e gravel. Ou seja, já mata duas quests com uma cajadada só, entendeu? A gente faz isso, então. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou precisar fazer outro desse cara aqui, o quest delivery system. A gente pega aqui quest delivery system. Aqui é você. Quero mais um. Legal. Não. Volta o Minecraft aqui. Beleza. A gente tem os dois aqui. A gente vai linkar cada um com um. Eu vou precisar fazer outro pulverizer também. Pulverizer não é tão complicado assim. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente precisa fazer tin. Pega tin. A gente tem que fazer a engrenagem de tin. Lógico que no meio não é tin. É iron. Pega iron aqui. Legal. A gente faz esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui pulverizer. Pulverizer. Não. Não é esse. O pro. Esse. Esse que a gente precisa. Vai. Esse cara aqui, ó. Não. Esse aqui. Faz esse. Machine frame. Faz esse cara aqui. Dois dele. Legal. Faz um desse aqui. É. Começa a ficar bom quando a gente tem os recursos. No começo é chato, cara. Você não tem recurso pra fazer nada. É. É uma desgraça. Tá. Só faltou a flint. Pra fazer flint a gente pega um gravel. Joga aqui. E a gente faz uma flint. Duas flint. Melhor ainda. Faz uma coisa aqui. E pá. Pará. Agora foi. Pulverizer, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar esse pulverizer. Deixa eu fazer o seguinte. Cadê meu... Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso pegar aqui minha dolly. Dolly. A gente vai remover esse cara daqui. Qualquer algum lugar aqui. A gente vai colocar o nosso pulverizer aqui. Eu não vou setar ainda, mas a entrada dele vai ser pra lateral. A gente vai ter a saída amarela por cima e a saída vermelha por baixo. E a gente vai entrar com a energia por baixo dele, entendeu? Ou seja, a gente vai ter uma saída aqui e uma saída aqui. Agora a gente só tem que setar as quests. Então essa quest aqui da... Não. A quest... Do... Da Sandy. Não. Select Task. Essa aqui. E depois a gente vem aqui na outra da... Do gravel. Select Task. E faz ela aqui. Ou seja, esse cara funcionando... Vai jogar a gravel pra cima e Sandy pra baixo. Agora você só precisa puxar a energia. Eu acho que daqui é o ponto mais fácil de puxar a energia. Deixa eu vir aqui. Um cabo aqui por baixo, cara. Eu preciso puxar... É, eu tenho que passar aqui por baixo. Total, total. Pegar os cabinhos e vou passar a energia pra lá. Pronto. Agora que tá energizado, a gente faz o seguinte, ó. Tá vendo? Tá energizando. A gente muda isso aqui pra... Azul. Ou seja, o Cabo Stoney vai entrar todo aqui. Vai ser pulverizado aqui. E o que sair de coisa vem pra cá. O que sair de gravel vai pra cima. Entendeu? É lógico que a gente não vai conseguir ver isso aqui. Mas a gente vai conseguir ver aqui, ó. Gravel não saiu nenhum até agora. E Sandy já saiu. Três. Quatro. Cinco. E vamos ter que deixar esse negócio ligado, mano. Porque essa é a vida, entendeu? Vai demorar, mano. Demora. Quest demorada, tá ligado? É que nem da Cabo Stoney. Cabo Stoney a gente largou aqui e foi. Entendeu? Essa aqui também vai ser assim. E agora eu acho que eu posso mexer aqui com a outra. Já que a gente já matou a da Cabo Stoney. A da Sandy e do Gravel tá encaminhado. E a gente podia mexer aqui com a Dirt. Que Dirt já é um pouquinho mais complicado. Pra fazer a Dirt, a gente vai fazer um outro negócio, ó. Como que a gente faz Dirt? Acho que o jeito mais fácil de a gente fazer Dirt é justamente aqui, ó. Um Essence, tá vendo? Pra gente fazer muita Dirt. Dirt, eu não vou ficar pegando. Eu posso pegar também, entendeu? Eu ia sair cavando. Mas cavando não é legal, entendeu? A gente faz esse cara aqui. E esse cara aqui a gente usa Earth Seed. Pra fazer Earth Seed a gente precisa de Acio Essence, Minicio e Minicio Seed. Que é bem tranquilo. A gente faz uma e depois a gente vai multiplicando, entendeu? Deixa eu ver como é que a gente tá de Minicio aqui já. Tá, já dá pra fazer 4 Acio. Aqui, beleza. 1, 2, 3, 4. Legal, deixa eles prontos aqui. O Minicio tá rendendo bem. Tá bem rápido até. Não tá ruim não. Vamos pegar aqui uma semente de Minicio aqui. Eu tenho um monte. Pega uma aqui. E vamos fazer... Vamos partir pra fazer a semente de Earth. Deixa eu pegar aqui. 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 Olha lá que bonito, cara. Precisa ser uma semente de Terra, tá ligado? Semente de Terra. Que ótimo. Que beleza. Vou pegar aqui também... Como é que chama os pauzinhos? Aqui. Esse cara aqui. Crop. Vou pegar ele aqui. Guardar isso aqui. Isso aqui. Vamos brincar um pouquinho com os crops. Eu preciso também pegar o meu regador. Um regador que eu nunca lembro o nome. Eu vou achar isso aqui nunca. Como é que é o nome do regador, mano? Esqueci, rapaz. Ih. Pronto. Achei aqui. Chamou Water Can. Vamos lá. A gente vai multiplicar aqui essas plantinhas e vai jogar lá em cima, entendeu? Aí fica mais fácil o esquema. Pra multiplicar, você já sabe, né? É só colocar aqui e deixar ela crescer. E depois pôr aquele crop cruzado do outro lado. Beleza. Agora que a gente tem as sementes aqui, a gente vai plantar essas sementes lá em cima, entendeu? Eu não tô muito preocupado com as características delas, entendeu? Podia até... Oh, vamos lá. Melhorar. Deixar ela boladona. Mas, cara, com o sistema automático eu não vejo muita necessidade. Isso aqui também não é um negócio tão necessário assim. Então, eu vou pegar aqui. O que a gente tem aqui? Minício, Minício. Vamos matar essas de Minício aqui, ó. Preciso só de quatro espaços. A gente pega essa, essa e essa. A gente tirou uma de ouro aqui também, mas ouro já deu uma quebrada. A gente vai colocar aqui as nossas quatro sementes de terra aqui assim, ó. A gente vem aqui você, você, você e você. Pronto. Tá automatizado o sistema. Tá automatizado. Minha plantação boladona aqui. Fica aí. Um dia vai sair lá. Depois de um tempo eu olho. Aí vocês vão ver que daqui a pouco eu vou ter... Vocês viram que cada oito faz um pack? Então, daqui a pouco eu vou ter um montão, tá ligado? Vai ter muito. Não é difícil, entendeu? Não é difícil, não. Então, vamos jogar aqui. Belezinha. Joga, 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 joga. Aqui, tá tranquilo. O que eu posso fazer agora, cara? A gente já deixou três quests na boca do gol. Só esperar agora. Só esperar. Essa, essa e essa. Tranquilo. Tem mais questzinha aqui que eu preciso fazer máquina. Mas eu pensei agora em dar um jeito de automatizar esta fornalha aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, normalmente eu vou fazer uma fabriquinha de metal usando um pulverizer juntamente com uma fornalha do mod, entendeu? Mas aqui como o carvão tá muito fácil, vocês veem aqui, ó. Qual, qual, qual tá um negócio muito fácil? Toda vez por causa da plantação automática. Olha isso aqui. Eu acho mais negócio, sinceramente, usar carvão pra fazer. Porque eu tô usando até carvão pra energia. É que tá meio, não tá consumindo muito não, meu gerador tá dando conta só com pulverizer, entendeu? Pulverizer, eu fiz o pulverizer justamente porque ele é mais econômico que o seg mil. E eu sei que ele é melhor em algumas coisas, mas ele é mais econômico. Mas eu acho que essa fornalha aqui, ela é muito boa. Ela é até melhor que as fornalhas, elas chegam no nível das fornalhas com upgrade desses caras aqui. E eu podia automatizar ela dessa forma, entendeu? Só que pra automatizar ela aqui é um pouquinho mais complicado. Porque a gente vai precisar de, no mínimo, dois export bus e um import bus, entendeu? Então eu vou craftar essas coisas aqui e eu já volto com vocês. Vamos lá, pessoal. Beleza, tá pronto aqui. Já fiz os negócios. Opa, tá sem energia. Caraca, cool. Deixa eu pegar a cool aqui. Carbonzinho. Vamos jogar ele aqui, ó. O negócio tá feio aqui. Pegar sem energia do negócio aqui, mas beleza. Deixa eu ver mais uma coisa. Tem bastante cool aqui. Vamos fazer mais um pouquinho. Isso aqui eu tenho que automatizar depois também, cara. Aí vai ficar mais fácil. Tranquilo. Então a gente vai pegar essa fornalha aqui e vamos automatizar ela. Vamos jogar ela aqui do lado. Se for igual o que eu tô pensando do Mine, essa fornalha deve funcionar mais ou menos igual... Que susto. A gente tinha perdido. Mais ou menos igual a fornalha do Minecraft. Então ela entra por cima. O combustível entra pelo lado e as coisas saem por baixo, entendeu? Então a gente coloca aqui a saída. Tá vendo? Puff. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar cable aqui. Cable. Ó, eu tenho esse cabo aqui. Não, esse aqui eu não quero. E esse cabo aqui. Primeiro vamos ligar a saída de baixo. A gente põe aqui, ó. Porque já tem o cabo aqui. Beleza. Tá ligado a saída de baixo. A de cima a gente vai usar o cabo. Então a gente usa aqui. Você. Você e você. Pronto. Tá ligado tudo. E vamos testar agora pra ver se essa fornalha... Se isso aqui realmente é igual ao do Minecraft. Aqui em cima eu vou jogar dois capacete em card pra abrir todos os pontos, pra colocar todas as coisas aqui. A gente vai pegar o que tá pulverizado, ou seja, você e você por enquanto. Preciso de um de cada por enquanto. Que é o que tá saindo dessa fornalha aqui por enquanto. Depois vai sair mais coisa e a gente vai colocando tudo aqui. Você e você. Aqui ele tá abastecendo. Legal. Ele tá abastecendo por cima. Deixa eu fazer o seguinte também. Eu não preciso de acceleration card aqui não. Não precisa. Atrás eu vou colocar um negócio chamado coal. Carvão. Então galera, aqui atrás a gente coloca carvão. Carvão. Pera aí. A gente pega outro carvão que eu usei esse aqui pra testar. Coal. A gente pega esse carvão aqui. Coloca aqui. Atrás provavelmente eu vou ter que colocar um upgrade crafting, tá ligado? Pra ele... É... Depois que eu vou... É... É isso mesmo. E embaixo ele vai sair. Eu vou colocar um upgrade crafting depois que eu colocar um crafting automático do carvão pra ele solicitar automático pro sistema pra craftar. Pra colocar aqui, entendeu? E agora a gente automatiza a fornalha. Ou seja... Tá tudo automatizado agora. Olha que perfeito, cara. A gente tem uma fornalha totalmente acelerada que é bem eficiente usando carvão. A gente tem um pulverizer aqui que vai pulverizar tudo. Que tá meio devagar aqui justamente porque... O sistema não tá dando conta de energizar tudo. Então eu vou ter que mexer um pouco na energia do sistema. Provavelmente tá de noite, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Bingo, ó. Tá vendo? Mano de horrores. Mano de horrores. E... A gente fez isso aqui. Eu tava mexendo aqui enquanto eu tava quebrando o chão e tudo lá. Minha picareta deu upgrade pra auto repair. Que ruim, né? Que ruim. E é isso aí, galera. Acho que hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Porque a gente fez bastante coisa. Então, facilitando aqui as coisas. Então eu tava automatizando tudo. Vai facilitar bem as coisas pra gente fazer. Eu tenho que automatizar esse cara aqui também pra fazer diamante e todas essas coisas. Mas a gente vai fazer também. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que eu paro e abriam até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. É isso aí. Valeu, falou e fui!